Vamos falar hoje da mulherada mais velha, eu não gosto dessa palavra, essa coisa de velha, eu não gosto, eu gosto de mulher interessante, sim, porque a mulher, gente, quando ela é interessante, ela não tem idade, você pode reparar, mulherada aí das celebridades, a gente pode citar várias aqui, Ivete Sangalo, Suzana Vieira, Antônia Fontenelle, gente, tem tantas, tantas que já passaram nos 40 há muito tempo, e no entanto, tem muita lenha para queimar, toda hora troca de namorado, inclusive homens bem mais jovens, porque, claro, né, os mais jovens têm mais fôlego, então elas vão pegar esses aí, outro dia, inclusive, eu conversei com uma senhora, e ela tem 69 anos, é, gente, é um número cabalístico, 69, e ela estava me contando que o namorado atual dela queria, queria casar com ela, só queria casar mais, porque ela já tinha casado, já tinha tido filho, enfim, ela já cumpriu tabela, então ela gostava dele, mas eu não queria casar com ele, eu estava pressionando ela para casar, e ela não sabia o que ela falava para ele, você vê as coisas como são, não é? Aí você, de 20 e poucos anos, que está me assistindo aqui, está pensando, estou na meta, porque eu estou com 20 e poucos anos, eu estou com o maior toco aqui, época das vacas magras, porque não aparece um Cristo para mim, e, no entanto, o Fernando está aqui falando que uma mulher de 69 anos está sendo pedida em casamento e não quer casar, é claro, porque quem já casou, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, antes da gente casar, quando a gente é mais novinha, assim, a gente tem esse sonho do casamento, sabe, essa coisa de Doriana, não que o casamento seja ruim, o casamento é ruim, o casamento é legal, né, precisa ver quando duas pessoas se completam, mas está longe de ser uma propaganda de margarina, né, gente, não é isso, então, depois que você casa, você vê que a coisa não é bem assim, é legal, é, é super divertido, mas também não é um trabalhinho, assim, muito fácil de se fazer, tem que ter a paciência, porque tem dia que você tem vontade de pegar o marido, o travesseiro, e matar o cara asfixiado no meio da noite, mas você não faz, porque isso é contra a lei, e você vai ser a presa, não é? Mas, enfim, o que eu quero falar aqui é o seguinte, mulherada mais velha, que já passou, sabe, eu gosto disso, porque você já se libertou das coisas, conforme a idade vai passando, falo por mim, eu com vinte e poucos anos, eu tinha medo de tudo, eu era super insegura, e aí eu tinha que ser a bonitinha, lindinha, para eles me quererem, sabe? E aí você passa na casa dos trinta, você já começa a ficar mais, cruzou o cabo da boa esperança dos trinta e cinco, vai, depois da primeira aplicação de Botox, minha filha, aí você dá o grito de independência, você começa a ver que as coisas não são tão importantes assim, porque aí você fica assim, poxa, mas eu fiz aquela, gastei os tubos naquela lipo maravilhosa, e eu gastei tudo naqueles cremes que aquela dermatologista cara me fez comprar, e eu tô linda fisicamente, mesmo assim eu tô sozinha, tô enfrentando aqui, olha, nada, não aparece nada, eu gasto mó dinheiro com roupa pra ficar lá e nada, nem cachorro pra trepar com a tua perna, parece, nem passando em frente de uma construção, alguém grita gostoso, isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo também, eu toda linda, trabalhada, sabe, no salto, e nada me acontecia com essa cor de cabelo, então, eu vi que a questão não era o físico, não era você tá toda lindinha, esticadinha, claro que é legal, a gente tem que se sentir bem, mas isso não comanda o sucesso da sua vida efetiva, hoje o que eu vejo é que a mulherada que já passou dos 40, 50, bate um bolão, é gente, elas batem um bolão, eu sinto informar pra vocês que são mais novas aqui, que tão começando a vida e vendo como é que a coisa é difícil viver no mundo afetivo, mas elas são muito mais escoladas, elas tão muito mais soltas, elas tão muito mais seguras delas, o que elas querem, o que elas gostam, e elas não abrem mão delas, então eu acho que isso é liberdade, e isso é o que faz a mulher ficar interessante, porque parece que tem um cheiro, sabe, eu acho que fica tipo um afrodisíaco, a mulher que é assim, a mulher que ela se sente bem na própria pele dela, ela não tá preocupada que ela tá com uma ruguinha aqui, ou tá, a gente vai lá na demasologista e manda aplicar, manda fazer uns negócios aqui pra tirar a olheira, qualquer coisa, né, a gente faz, mas isso não é o primordial, porque elas são muito interessantes pra ela, a vida delas é muito interessante, então quando um homem vê uma mulher assim, tão feliz com ela mesma, isso é independente da idade, gente, eu tô falando pra vocês que ela tem um monte de mulher aqui, ó, é que nem aquelas que chegam e falam assim, é que eu sou mãe solteira, será que eu vou conseguir arrumar um relacionamento que eu sou mãe solteira, mãe solteira? Jura, no dia de hoje, alguém ainda fala isso, mãe solteira? Gente, é uma mãe, não é mãe solteira, é uma mãe, e antes dela ser uma mãe, ela é uma mulher, com tudo que tem direito, né, porque ela pariu que ela deixou de ser mulher, que ela deixou de ter as necessidades dela, os sonhos dela, ela não deixou de ser gente, ou virou uma alienígena, porque ela teve um filho, não, muito pelo contrário, aí que ela fica mais forte, aí que ela fica mais segura, mais dona de si, acho isso espetáculo, acho que nós mulheres, eu acho que a gente dá um show, então, você que tá aí se sentindo meio assim, porque apareceu uma ruguinha aqui, porque a barriga não tá mais de não sei do que jeito, porque as coisas não são mais iguais, isso não faz diferença alguma, você pode ter certeza, e olha, quando eu tinha vinte e poucos anos, eu não fiz tanto sucesso como faço agora, tá? E as coisas não são como antes, com certeza, a pele fica diferente, a gente, né, vai sentindo, ainda bem que tem a tecnologia pra nos ajudar. Um beijo pra vocês até amanhã. Um beijo pra vocês.